Foram mais de nove horas de trabalho intenso do corpo de bombeiros. As chamas que podiam ser vistas de longe assustaram pessoas que moram ao lado do galpão de materiais recicláveis. O teto não resistiu ao calor do incêndio e cedeu. A primeira preocupação dos bombeiros foi isolar as empresas que ficam ao lado, para evitar que o fogo se alastrasse. A gente precisava confinar esse incêndio num local, de forma que ele não passasse para as propriedades adjacentes. Então foi o que foi feito. O bombeiro chegou e concentrou em proteger essas empresas. Pela manhã, os militares ainda trabalhavam no rescaldo. Depois que o fogo foi controlado, as cenas do galpão, que ficam às margens da BR-153, um jardim transbrasiliano, eram de destruição. O galpão tem cerca de mil metros quadrados. O corpo de bombeiros conseguiu preservar 30% da estrutura, mais ali aos fundos. Mas toda a parte da frente foi comprometida e vai precisar ser demolida. Um prejuízo grande para o proprietário, que não tem seguro. A gente já passou para o proprietário, que ele vai ter que contratar um técnico, no caso um engenheiro, para vir fazer uma averiguação da obra e demolir o que tiver que demolir. A gente também orientou que ele não pode ligar a parte elétrica, que ele deve contratar um eletricista. Na parte de dentro, os equipamentos que faziam a seleção dos materiais foram destruídos pelo fogo. O extintor de incêndio na parede também foi queimado. A empresa trabalhava com reciclagem de plástico, produto altamente inflamável. São materiais oriundos do petróleo, né? Plástico, você tem politileno, você tem material combustível, tem muito óleo também, frascos de óleo. Então, assim, é difícil o combate a esse tipo de material. Não tinha nenhum funcionário no galpão durante o incêndio. As empresas ao redor funcionaram normalmente pela manhã.